Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos! Nós estamos nesta série de programas mostrando aos irmãos, principalmente, como esta igreja foi formada nesta época atual, por Jesus, nosso Senhor, por ordens do Pai, usando todos os dons da Santa Vó Rosa, porque ela nasceu predestinada para ser o outro consolador da promessa de Jesus. E foi através dos dons dela, da pessoa dela, do ministério dela, que Jesus, conseguindo usá-la de um modo extraordinário, também foi possível fundar e organizar esta igreja a semelhança da igreja apostólica do passado. Mas, para esta igreja ter toda a sabedoria, todo o entendimento dos mistérios dos céus, dos mistérios do Evangelho, foi necessário, Jesus, usar muito a Santa Vó Rosa e o dom dela de revelação e de profecia, para ensinar aos outros dois da direção que pregavam esta doutrina, o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correa Coutinho, a fim de que elucidassem todas as questões, tirassem todas as dúvidas existentes em cada criatura, para que possamos ter uma fé muito firme na doutrina que Jesus revelou à Santa Vó Rosa, que é o verdadeiro Evangelho do Reino dos Céus. Mas, para elucidar tudo, foi necessário Jesus explicar para ela todos os pontos principais da nossa doutrina, foi necessário usá-la para implantar uma disciplina sensata, justa e verdadeira na vida dos fiéis, para que a igreja se tornasse, como realmente é, o tabernáculo de Deus entre os homens e uma igreja verdadeira, onde Deus reina. Por isso que dizemos que é uma igreja teocrática, dirigida diretamente pelo Pai, pelo seu Divino Espírito e por Jesus, nosso Senhor, através do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, e através do nosso profeta e Supremo Pastor, Irmão Alto. Então, foi necessário também Jesus explicar muita coisa sobre o reino do mal, para que a igreja tenha conhecimento e tenha, digamos, uma defesa própria, porque conhecendo, tendo sabedoria, a fé aumenta. E a criatura sábia tem mais condições de crer, de confiar e dela mesmo se defender, nos momentos necessários, com uma oração, uma súplica, porque a oração é uma arma de defesa do Filho de Deus. Mas é necessário estar em obediência à disciplina dos céus e também crer na verdadeira doutrina, para que a sua oração não somente chegue ao trono de Deus, mas também Deus possa atendê-lo, porque Jesus ensinou até a orar, porque é necessário que o Filho de Deus saiba pedir a Deus também dentro da justiça, com sabedoria, com muita fé, com entendimento. Então, Jesus explicou, porque no início desta obra, logo no começo da igreja, havia diversas manifestações contrárias, porque muita gente que era dominada por espíritos das trevas, sofria muito, como sofre até hoje, os que assim são dominados pelo mal. Então, procuravam a nossa igreja para querer uma bênção, para querer um milagre, para querer se ver livre das forças do mal, que tanto escravizavam, de diversas maneiras. Então, Jesus, revelando esta parte da doutrina, mostrou à Santa Vó Rosa que cada pessoa tem um ponto mais fraco, e é por ali que o poder das trevas procura tentar aquela pessoa, para que ela, dando ouvidos à tentação, peque e fique desprotegida da graça divina. Porque, pela nossa doutrina, conforme Jesus revelou à Santa Vó Rosa, uma pessoa, para merecer a proteção celestial, precisa também ser humilde, ser sincera, ser convertida à verdadeira fé, à verdadeira religião, que é o evangelho que Jesus revelou à Santa Vó Rosa, que religa o Filho de Deus ao seu Criador, que é o nosso Pai e o Reino dos Céus. Para que a criatura seja digna das promessas de Cristo, para que Jesus possa ser o Redentor dessa pessoa, e o sacrifício que ele realizou na cruz também seja favorável a essa pessoa. Que ela mereça os benefícios advindos pelo sacrifício de Jesus que ele realizou, inclusive na sua morte de cruz, inclusive na sua ressurreição, ganhando o poder da vida sobre a morte, e ganhando a autoridade do próprio Deus, para ele criar novos santos nesta terra. Até santos a imagem e a semelhança dele, conforme ele criou a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo em nossa igreja, até torná-los inteiramente idênticos a Jesus e a Virgem Maria. Por isso que esta igreja é vencedora, porque tem à sua frente o outro Consolador da promessa de Jesus, que é a Santa Vó Rosa, e tem à sua frente o Supremo Pastor, que Jesus prometeu que, nos tempos do fim, estaria com o seu verdadeiro povo nesta terra, dizendo, de haverá um só povo e um só pastor. Então, tivemos este privilégio de termos a Santa Vó Rosa como Consolador e o grande privilégio de termos, entre nós, formado nesta igreja, o último profeta de Deus, nosso Supremo Pastor Irmão Aldo. Mas Jesus, já no início desta igreja, explicou isso para a Santa Vó Rosa. Porque, nas primeiras reuniões apostólicas, no antigo templo, na matriz antiga, que era um salão alugado, as pessoas que eram dominadas por espíritos das trevas e até possessas, buscavam alívio em nossas reuniões. Mas, quando entravam, o espírito das trevas, que as escravizavam, entravam junto. Então, o irmão Bispo, que geralmente era o que mais pregava nas reuniões públicas, de sábado, de domingo à noite, então, nas mensagens orientadas pela Santa Vó Rosa, ele dava um esclarecimento perfeito sobre o poder de Deus. e também sobre o poder das trevas, para poder tirar a pessoa do domínio do pecado, do domínio do vício, da escravidão do mal. Para dar sabedoria, inclusive, aos nossos visitantes, que vinham em busca de um alívio. Mas, naquela ocasião ainda, o espírito das trevas, que atormentava uma pessoa visitante, entrava junto com ela na reunião. Mas, durante a mensagem, o nosso irmão Bispo explicava a doutrina, dando entendimento às pessoas, que precisavam se desligar dos pecados, para se verem livres do domínio do mal, inclusive para poderem sarar. porque, em muitos casos, estavam doentes por fomentação de maus espíritos, que alimentavam a doença naquele corpo e dominavam aquela criatura dia e noite, para que ela não sarasse, para que até o tratamento médico não fizesse efeito, porque queriam matar a pessoa e levá-la para a condenação eterna no reino das trevas, inclusive após a morte do corpo. Mas o irmão Bispo, com muita sabedoria, inspirado pela Santa Vó Rosa, que ainda estava no seu corpo, mas já tinha esse dom de inspirar a mensagem na direção da igreja. E Jesus, pessoalmente, muitas vezes, inspirava o irmão Bispo para dar uma doutrina esclarecedora, genuína, que esclarecesse as criaturas a respeito do bem e do mal, para que se convertessem e merecessem, inclusive, a libertação e a cura das enfermidades. Mas, depois de pregar a mensagem, ele orava no final. Dava a oração geral em favor de todos os presentes na reunião. E, naquela ocasião, se fazia necessário que ele, em oração, destruísse as obras do mal e também expulsasse os maus espíritos. Porque, infelizmente, a igreja ainda estava se formando, não era tão poderosa, não merecia tanta unção e o poder das trevas entrava junto com as pessoas possessas. Então, na hora da oração, o irmão Bispo orava e expulsava todos os espíritos maus. E, na hora que ele expulsava, os espíritos maus saíam. Mas, antes de sair do corpo da pessoa, eles empurravam a pessoa para ver se feria ou para ver se usava aquela pessoa para machucar os outros. Então, a direção da igreja nos ensinava, os obreiros, na hora em que o Bispo fazia a oração final, que nós rodeássemos o povo, ficássemos andando em volta do povo. Qualquer manifestação, a gente segurava com muito zelo e carinho a pessoa. E o Bispo expulsava e o poder das trevas era expulso. E a pessoa ficava livre. E se a pessoa continuasse fiel à nossa doutrina, o poder das trevas não o dominava nunca mais. Porque ela ficava ungida, abençoada e guardada pelos anjos dos céus. Mas notem que isso, a direção da igreja, muitas vezes nos explicou porque havia esses fenômenos, essas manifestações, para a gente saber como vigiar o povo, como tratar o povo, como cuidar dos visitantes. E nessa ocasião, bem no início desta igreja, também Jesus explicou para Santa Vó Rosa, porque os espíritos das trevas são muito unidos entre si para servirem ao reino das trevas e para servirem àquele que é o autor e consumador do pecado e que é rei no reino do mal. Então, Jesus explicou à Santa Vó Rosa que cada pessoa, no mundo afastada de Deus, principalmente, tem um ponto mais fraco. E é por ali que o poder das trevas procura tentar a pessoa. Então, se uma pessoa tem uma queda, por exemplo, ao vício do roubo, então ela é muito tentada a roubar. E é os espíritos das trevas que fomentam essa tentação para querer derrubar a pessoa e acorrentá-la no vício do roubo, que é um vício muito horrível. Mas há, por exemplo, no reino das trevas, um aglomerado. Por exemplo, aqueles espíritos que tentam a pessoa para roubar formam como uma legião, todos juntos. E eles vão tentar a pessoa que tem esse ponto fraco para querer derrubá-la e acorrentá-la no vício, separá-la de Deus e também atormentá-la para que ela nunca se volte para o Criador. Mas, principalmente, para que se desespere, para poderem amarrá-la cada vez mais no poder das trevas, da escuridão e da morte. E muitos até se suicidam, porque o poder das trevas tentam tanto, desesperam tanto a pessoa e fomentam situações tão difíceis que a criatura não tem saída como um labirinto. Se ela não tem a nossa doutrina, se não tem a nossa fé, se não tem a graça do Consolador, se não merece a misericórdia de Jesus, se não merece o perdão de Deus, a proteção da Virgem Maria e dos anjos, a criatura se desespera. E muitos, infelizmente, chegam a praticar o suicídio. E Jesus explicou tudo isso à Santa Vó Rosa. Que, inclusive, há, por exemplo, o poder das trevas formado num grande grupo por espíritos chamados espíritos da carne. E são espíritos que fomentam o pecado da fornicação e tentam as criaturas humanas a se perderem na orgia, na libertinagem, no abuso sexual. Porque, fomentando esse pecado horrível, eles conseguem dominar a pessoa e escravizá-la nesse ponto. E há diversas provas, até na doutrina, até no Evangelho. Por exemplo, Maria Madalena, ela não era uma criatura má. Mas, infelizmente, bem jovem, foi dominada por esse grupo, essa legião de espíritos das trevas chamado espíritos da carne. E a dominaram e a tentaram e a arrastaram ao pecado. Tanto é que ela era perdida no mundo nesta parte. porque se dava a esse pecado horrível da prostituição. Mas, na época, ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que ele fazia, do poder que ele tinha de expulsar os espíritos maus e de dar liberdade às criaturas. E ela já estava começando a crer em Jesus. E acontece que muitos falsos que queriam pegar Jesus em algum erro e não conseguiam porque ele não errava em nada. Ele nunca pecou e a palavra dele sempre foi perfeita dentro da justiça divina, doutrinando o povo de um modo extraordinário com mensagens esclarecedoras sem deixar dúvidas a ninguém. Proporcionando muita fé em todas as suas palavras e em todas as suas mensagens. então aqueles que o odiavam que tinham inveja dele que o buscavam para ver se pegava nele alguma falha em alguma palavra em alguma coisa para tentá-lo vamos ser franco. Conseguiram arrastar Maria Madalena até os pés de Jesus para ver o que Jesus falava. E justamente ele estava dentro do templo assentado e o templo onde ele se encontrava era forrado o chão de uma areia muito branquinha. E Jesus estava ali e percebeu que tais homens falsos iam fazer com Maria Madalena. irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e aqueles que apreciam esta série de mensagem eu convido que na próxima semana nesse mesmo horário continuem nos dando o prestígio da sua atenção que a Santa Vó Rosa Jesus a Virgem Maria o nosso Deus e o Santo Profeta Irmão Aldo os abençoem. Amém. Amém.